Fiquei muito feliz, né? É muito bom ter o reconhecimento das pessoas na cidade que a gente já mora há muitos anos, né? Decidiu viver aqui e eu fiquei muito satisfeita porque vários anos com o Centro Cultivos que eu já ganho da Panificadora Foma e esse ano eu ganhei da Mulher Empreendedora, fiquei muito feliz. E a gratidão é a quem? Quem você quer agradecer por essas conquistas? A todos os meus funcionários, meus ajudantes, né? Porque sem a minha equipe não seria nada, né? E toda a população do Taquari que sempre me apoiou muito, minha família também, não está presente, mas sempre em pensamento está mandando apoio pra gente.